Olha, eu estou aí há quase uma semana da demissão e estou me sentindo de uma maneira tão leve, tão leve, por tudo isso, por todas essas manifestações, entendeu? E de amigos que trabalham, que trabalharam comigo, que trabalham nas televisões aqui de São Paulo. Felizmente, infelizmente, não posso revelar, claro, os nomes, mas, felizmente, já tive duas sondagens. Como é que é? Você vai parar mesmo? Se você disser que não vai parar, nós vamos sentar para conversar, vamos tomar um café e tal. Quer dizer, é muito gratificante. E até porque, Márcio, a gente se sentindo saudável, a gente se sentindo útil, por que não continuar? Por que não continuar dando a nossa contribuição e seguindo com a nossa linha de missão? Porque nós, comunicadores, temos a nossa missão a cumprir, assim como tanta gente nas suas profissões também. Tudo é missão. Então, eu me alimentei muito de todo esse carinho que está sendo apresentado ainda. Eu não estou vencendo responder o pessoal e tal, felizmente. E quero continuar, sim, não vou parar, não, porque se parar, enferruja, não é, Márcio? Sim. Tchau. 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 Tchau.